Pra gente começar essa festa, galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva? Vamos lá! 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns, Maurício, você tá recebendo uma loucura de amor! Uma salva de palmas pra ele, galera! Tô bom sentir esse frio na barriga, é sinal de paixão, tá? Vou confessar, no princípio tive medo de me entregar, mas me entreguei, e naquele instante por você me apaixonei. E assim começou nossa história, e pra só se Deus abençoou nosso amor, nosso amor, nosso amor... E quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas... Palmas pra família! Palmas pra família! Quando eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Parabéns, antes de começar essa homenagem pra você, vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração, meu amigo. Quando a Sabrina me chamou pra te dar esse presente, uma das coisas mais legais que eu achei da parte dela foi compartilhar esse presente, esse momento, com a tua família e com os teus amigos. Só esse gesto, já mostra o amor que essa mulher tem por você. E uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta. As vezes, quando as pessoas olham um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm, é olhar pra mim, pro meu carro, e pensar assim... Meu Deus, que mico! Você viu, né? Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Mas uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta. Esse tipo de homenagem, só realmente um homem que sabe tratar uma mulher, tem o privilégio de receber. Esse tipo de homenagem não é qualquer homem que recebe. Esse tipo de homenagem é o homem. O filho. O namorado. Você pode ter certeza. As vezes, quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, eu sempre costumo dizer que... Não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento, literalmente, em um momento extremamente constrangedor, é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente pra você. E... A Sabrina, quando me chamou pra te dar esse presente, ela se entregou de corpo e alma. Pra que tudo fosse realmente especial e perfeito. Parabéns de verdade, meu amigo, por ser tão amado, merecedor dessa homenagem. E por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade. Fico muito feliz e muito honrado de participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor. Pode bater palma que ele merece, merece mesmo, galera. Agora, eu queria que vocês estassem mais juntinho do Maurício, a galera que está mais na calçada aqui, ó. Eu quero filmar vocês também, ó. Eu quero que o Maurício sinta-se abraçado pela família, por todos. Meu amigo, receba essa mensagem com muito carinho, do seu amor pra você. Hoje é um dos melhores dias de nossa vida. Hoje é o seu aniversário. E eu, que sou uma das pessoas que mais torcem pela sua felicidade, estou aqui só pra dizer a você que eu te amo muito e que sou muito feliz por ter você fazendo parte da minha vida. Cada dia que passa, fico mais encantada por esse homem que mudou a minha vida. Trouxe até o meu coração esse sentimento capaz de remover qualquer barreira, de eliminar qualquer obstáculo. Você, a razão da minha felicidade. E hoje, o dia em que celebramos a sua vida, gostaria de te agradecer por fazer parte da minha existência, da minha história. Saiba que torço pela sua felicidade e espero estar perto de você em todos os momentos da sua vida, sejam eles alegres ou tristes. Quero te apoiar em todos os seus objetivos, estar ao seu lado pra tudo o que você precisar. Que hoje, o seu dia seja repleto de ótimas surpresas, que a partir de agora, todos os seus sonhos se realizem e que em seu caminho não exista o impossível. Parabéns, um beijo carinhoso e tenha um feliz aniversário. Uma salva de palmas para o nosso amenagem. E a dedicação para a cidade presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial, que eu tenho uma cartinha que eu recebi de próprio punho da Sabrina pra você. Há 19 anos atrás, por volta das 10h30 da manhã, Deus estava enviando à Terra o anjo mais lindo. Hoje é um dia mais que especial pra você e principalmente pra mim. Pois você completa mais um ano de vida e graças a Deus eu estou do seu lado. Pra te desejar tudo, tudo de bom, tudo de melhor. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. E é com os melhores sentimentos que eu estou aqui te homenageando. E eu imagino a vida que você está sentindo. Mas essa foi uma maneira de demonstrar o imenso amor que eu sinto por você. Porque o aniversário é seu. Mas com certeza, quem ganha o presente sou eu. Amor, obrigado por você me fazer a pessoa feliz do mundo. Que continua abençoando a nossa união. Eu te amo incondicionalmente, meu príncipe. E essa foi a forma que eu encontrei. Não pra você se sentir o homem mais envergonhado da Zona Leste. Foi a forma que eu encontrei pra você realmente se sentir o homem mais amado do universo. Obrigado por me amar da mesma forma que eu te amo. Obrigado. Amo você. E acredite, vou fazer o possível e o impossível pra te fazer sempre muito, muito feliz. Essa foi a forma que eu encontrei. Em meu nome, em nome de toda a nossa família, pra te desejar. Feliz aniversário. Eu te amo. Feliz aniversário. Nós te amamos. Pode bater palma que merece mesmo, galera. Eu queria chamar aqui, minha amiga Sabrina. Chega mais aqui, Sabrina. Queria pedir pras crianças ficarem em pé aí. Fica pertinho do Mauro Céu, galera. Que aí eu quero filmar vocês também. Assim vocês aparecem na filmagem. Não tava combinado, né, amiga? As vezes eu chamo as pessoas pra falar no microfone. Sabrina, o povo morre de vergonha. Fala, meu Deus, o que que eu vou falar? Eu vou te dar uma dica. Fala o que vem do coração. Vai fluir naturalmente. Mas eu vou te dar uma força. Quer ver? Uma salva de palmas, galera! Bom, essa foi uma das formas de mostrar o amor que eu sinto por você. Te desejo tudo do melhor ao meu lado, claro. É louco, hein? É louco! Que você seja feliz todos os dias da sua vida. Que Deus continue nos abençoando e que eu te amo demais. Então vai lá e dá um beijo no seu amor. Pode bater palmas, galera! Ô Maurício, é pra dar um selinho, não um sedex. Olha, meu amigo, se você me permite, eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem e vou dar um depoimento pessoal. Eu sempre quando faço homenagem, eu falo muito aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. De verdade, de coração. Na minha opinião, essa é a minha. Eu acho que na vida só existem dois tipos de homens. Só dois. Aquele que desperta tanto amor em uma mulher, que tem o privilégio dessa mulher gritar pra todo mundo o quanto esse cara é importante, especial e amado por ela. E tem aquele que desperta tanto ódio na mulher que leva um par de chifre. É a minha opinião. É a minha opinião. Você tem o privilégio de ter uma mulher que tenha um amor incondicional por você. Porque esse tipo de homenagem, meu amigo, o cara pra receber tem que ser um cara especial. E principalmente, um cara diferenciado. Tô muito feliz e muito honrado de participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor. Parabéns de verdade. Eu não sei se eu vou cometer uma gafe aqui ou não, mas sua mamãe e seu papai estão aí. Cadê? Chega aqui, meu irmão, por favor. Vem cá, meu querido. Chega mais, confia em mim aqui. Mamãe tá aí também? Vem cá. Pode bater palma, galera. Se o filho de vocês tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem de uma mulher, é literalmente porque vocês deram a educação correta pra ele. Eu sempre costumo dizer que colégio, faculdade, universidade, pode te dar a cultura. Mas a educação, ela vem do Deus. Parabéns pra vocês, de verdade. Galera, vamos pro papai, vamos. Vamos. É, meu irmão, no momento desse a gente fica até mesmo sem palavras. Palavras pra dizer, pra expressar, né? Creio que muitos aí estão com a lágrima dos olhos aí, se derramando e segurando. Você ouve, Elisaré? O cadastro então não tá se aguentando. Maurício, foi muito bom aí pra você. Parabéns. Eu quero agradecer a presença de todos, né? Que puderam estar compartilhando esse momento com o meu filho Maurício. E, primeiramente, agradecer a Deus por tudo e por todas as coisas, porque até aqui ele nos ajudou. Não é verdade? Então, se hoje nós estamos aqui, é pela honra e pela glória do Senhor. Eu agradeço a todos mesmo, de verdade. Muito obrigada. Eu vou lá e dar um beijo e um abraço nesse presentão que Deus deu pra vocês. Eu queria saber se mais alguém queria falar alguma coisinha aqui pro nosso homenageado. Se tivesse pelo menos mais uma pessoa aqui, quem vem? Palio, Palio, Palio! O tio correu? Vem cá, tio! Ele tá com vergonha. Eu tô vendo que essas meninas estão morrendo de vontade de falar e estão com vergonha. Então, vem cá, meninas. Vem cá, confia em mim. Dona Cissa? Quem é a Dona Cissa? Vem cá, Dona Cissa. Vamos pra Dona Cissa! Dona Cissa, tem gente que faz um feijão maravilhoso, né? Fala, Gerardo, né? Parece aquelas capinhas de livro de receita, não parece? Olha que fofa! Ela é muito fofa! Fala o que vem do coração pra esse garotão. Quero falar pra ele que hoje é um dia especial, né? E eu tenho o Maurício como um filho. A partir da hora que a gente entrega uma filha aqui, né? Um namoro. Então faz parte da família. Ele pra mim é como um filho, né? Parabéns pelo seu dia. Você continua sempre assim, né? Pelo a sua dedicação, pelo seu respeito, né? Eu vou falar em nome do seu povo também, que não está aqui hoje. Nós desejamos tudo de bom pra você, né? Parabéns! Pode bater palma, galera. É sua mamãe, Sabrina? Parabéns pela filha também. Parabéns de verdade. Porque esse gesto mostra a sensibilidade e a educação que você deu pra tua filha também, minha amiga. É muito bom. Pega mais, Maurício. Vem cá. Palmas pro Maurício! Relaxa que mulher adora ver homem chorando. Fica tranquilo. Queria que vocês ficassem mais juntinho. Eu quero que ele veja todos vocês. Não importa se é um discurso. Não importa se são três palavras. Queria que você agradecesse o carinho dessa família que você construiu, dos seus amigos. Do parceiro lá que está fazendo assim, ó. Deve ser parceiro de bola. E do seu amor. Parceiro de berço. Bom demais. Então fala o que vem do coração pra essa galera. Pessoal, palmas pro Maurício! Pessoal, palmas pro Maurício! Pessoal, palmas pro Maurício. Só tenho a agradecer a todos vocês que estão aqui hoje, mesmo aqueles que não estão, que nos podem vir, né? Vem falar aqui, Tarashi! Só tenho a agradecer a todos vocês, né, por estar aqui, aqueles que não estão, também tenho a agradecer, né? Eu amo todos, né? Principalmente você, né, Sabre? Se eu for falar, se eu for falar, se eu for falar, se eu for falar as pessoas que eu amo aqui, se eu ficar por nome, é mais fácil falar que eu amo todos, né? Você também, Tarashi! Só tenho a agradecer a vocês, sem palavras, de um jeito. E a cada vez. Pode bater palma que ele merece, merece, cara. Falar juntinho do seu amor, da tua família. Pode bater palma que o Maurício merece mesmo, galera. Galerinha, quem souber, solta a voz e canta. Mas canta bem, ó, pequenininha, vai falar? Júlia! Qual o nome dela? Júlia! Palmas pra Júlia, traz a Júlia aqui, ó, vem cá. Fala, parabéns! Fala! Eu tô me sentindo arraugido, velho. Beijo juntinho, quem souber, solta a voz aí, galera. Fala parabéns, Maurício. Fala, parabéns, pra você, é a casa querida. Fala felicidade, vai nos dar o que te dá. Fala, parabéns, pra você, é a casa querida. Fala felicidade, vai nos dar o que te dá. E pro Maurício joga! E pra você daqui, ó, é? É Fiki! Fiki, é Fiki, é Fiki. É Laura! É Laura! É Laura! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Um por um de vocês, cumprimentando o Maurício! Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, vizinho é feliz! Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente vai viver! É big, é big, é big, é big, é big! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Ra-te-bum! Hoje vai ser uma festa, vou em Paraná, muito bom sim pra você, é o seu aniversário! Vamos festejar e sabermos receber, felicidade e amor no coração, que a sua vida seja sempre bom e emoção, bate, bate, fala que é hora de cantar, agora todos juntos vamos lá! Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, vizinho é mais feliz! Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente vai viver! Parabéns, parabéns, hoje é o seu fim, vizinho é mais feliz! Parabéns, 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 meu amigo, por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem! Agora galera, pra encerrar essa homenagem, um abraço de família no Maurício! Valeu galera, tchau pessoal!